O seu negócio já vendeu por indicação? Eu tenho certeza que sim, mas eu tenho uma segunda pergunta pra te fazer. Você tem um programa ativo de indicações que incentive seus clientes a indicar? Eu tenho certeza que não. Sabe qual é o problema? Todo mundo que já vendeu por indicação, mas não incentiva os seus clientes a indicar de forma ativa, está deixando o dinheiro na mesa. O Boca a Boca 2.0 é a estratégia que utiliza apenas os seus clientes atuais pra vender mais, mesmo durante a crise, sem precisar gastar em anúncios e sem precisar dar descontos.